Hoje é dia de dar aquele oi especial, chegou um grande dia, a grande final da maior competição de clubes do planeta, tá valendo a orelhuda, sejam bem-vindos à final da UEFA Champions League. Absolutamente todo mundo quer te ouvir, Caio Abar. É impossível chegar a uma final de UEFA Champions League sem mostrar muita qualidade pelo caminho. São dois belos times que se conhecem bem. Eu tô ansioso. Caio, aproveitando que a gente tá na final da UEFA Champions League, fala aí pra gente qual a sua decisão europeia inesquecível. Qual te marcou mais? A TV é do Barcelona também, Tiagão, mas eu vou ficar com a do Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund em 2013. Foi lá no estádio de Wengler. A primeira que eu acompanhei ao vivo como comentarista da Globo. E essa é a escalação do time pra hoje. Caio, primeiro pergunta polêmica. Você é a favor dos campeonatos estaduais? Eu sou, Tiagão. Eu acho que eles deviam ser mais curtos e com os grandes entrando só no final. Mas acabar não acabaria, não. Tem muito time tradicional por aí. Tem o comercial em Botafogo de Ribeirão, tem time como a Ferroviária em Araraquara. Tem muita coisa legal por esse interior. Quadrado. Higuaín. Matuidi. Aí tava ligado no lance. Belo corte. Cruzou pra confusão. Boa interceptação da defesa. Tira daí, meu filho. E ele tira o perigo dali. Higuaín. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. A ideia era boa, acabou não dando certo. Contra-ataque frustrado. Lá vem a bola por cobertura pro Mané. E a jogada tem tudo pra ser boa. Tem pressão. Não é lugar pra perder a bola, hein? Quadrado. Quedira. Higuaín. Do meio de campo pra frente são esses dois caras aí que podem decidir, Caio Ribeiro. E são jogadores que gostam de chamar a responsabilidade. Tiagão, eu quero muito ver o que eles vão produzir hoje. E o que eles vão produzir hoje? E o que eles vão produzir hoje? E o que eles vão produzir hoje? Alexandro. Foi bem para recuperar a bola Uma grande chance para contra-atacar Mandou para o bolo na área Pegou mal na bola, cruzou perto demais Perderam a bola Matuidi Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passo não chegou Fabinho Fabinho Finalização completamente torta Que coisa horrível Salah Trent Alexander-Arnold Que linda enfiada de bola Pegou mal na bola, mandou longe do gol Bonucci Higuaín Paulo de bala Cristiano Ronaldo Chegou na marcação Salah Salah Passe por cima buscando o companheiro Vamos ver o cruzamento Opa Ninguém precisa treinar mais Exagerou na força Cruzou para o tumulto O cruzamento O cruzamento não deu em nada Olha o desarme Esse é o Cristiano Ronaldo Firmino Firmino Jordan Heng Colocou a bola onde queria E o cara E o cara é o primeiro No final No Liverpool No Liverpool Muito importante 5 a 0 O time na final Lagarto Cristiano Ronaldo Quedira Olha, melhor passar essa bola Enquente chegando Vinaldo Robertson E aí é lateral E o Liverpool já vai bater Fabinho Passe interceptado O adversário leu bem a jogada O Liverpool tem uma avenida pelo lado Ganha a dividida A bola desviou e foi embora pela lateral Andrew Robertson Pode cruzar Cortado ali o passe no meio do caminho Mané Partiu para cima Vamos com ele Cruzamento foi bom Mas a defesa afastou o perigo O contra-golpe está armado Tinha tudo para ser um belíssimo contra-ataque Que desperdício Abriu a jogada na lateral Leu bem o adversário e fez o corte Samy Kedira Samy Kedira Cristiano Ronaldo Está com bastante espaço para jogar pela lateral Ele cortou para dentro O passe não chegou ao destino Bom corte Bom corte Que interceptação Ótima leitura de jogo Foi embora pela linha de lado Quadrado Quadrado Bola com Cristiano Ronaldo Roberson Roberson Tem gente afim de jogo Voltou para buscar a bola Paulo Dybala Paulo Dybala Que bolaça Que bolaça do Dybala CR7 Que perigo Olha o empate E está lá dentro Gol Para deixar tudo igual Na decisão da UEFA Champions League Eles não souberam segurar o placar Tiagão Deu nisso Jogo de dois grandes times De camisas pesadas E aí dava queima a roupa Caio Mas ele antecipou bem o lance Fica difícil para a zaga Henderson Fabinho Virgil Van Dijk De chuva Caio Ribeiro Ainda bem que os gramados modernos Absorvem melhor toda essa água Mas o gramado mais liso É importante arriscar de longa distância E conferir o rebote Mané Bem na dividida Cristiano Ronaldo Henderson Boa dividida Cristiano Ronaldo Higuaín Belo passe do Higuaín Juan Quadrado Lá vai o Quadrado Quedira E ela desviou no meio do caminho E não entrou Que susto para o goleiro Até porque ele estava mal posicionado Não ia chegar nessa Matou a jogada Mas a bola saiu pela lateral Sami Khedira Bonucci Passe bem interceptado Pianic Gonzalo Higuaín E eles perdem a bola Mané Henderson Olha que belo passe errado Para o adversário E agora a bola mudou de lado Buscou um espaço para respirar Buscou um espaço para respirar ali na lateral Cruzamento para o meio da área Que bela defesa Foi um cabeceio firme Trent E agora a bola cruzada Salah Bola cruzada na área Tirou dali sem brincar Belo passe do Higuaín Cristiano Ronaldo Matuidi De bala Não está fácil jogar nesse gramado não Ficou claro agora que a água atrapalhou E o apoio fica sempre muito mais difícil Quando o campo Tá sim Realmente não é fácil bater na bola Fabinho Abriu na lateral Saiu o cruzamento Lá no meio da área Bastante gente Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Trent Alexander Salah Ganhou a dividida Cristiano Ronaldo Ramsey Alexandro Sobrou visão de jogo CR7 Que chance para o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo E está lá Está lá Gol O time pula na frente Nesta final de Champions League E jogar final em vantagem Faz toda a diferença Dá muita tranquilidade E confiança para o time O final do primeiro tempo Não poderia ser melhor para eles Não poderia mesmo Um tipo de gol que desanima muito Qualquer adversário Mate Fabinho Trent Alexander Anderson Henderson Salah E o time não decepcionou No primeiro tempo Dá para dizer que pintou o campeão Caiopa Nesta final de Champions Eu acho que o time tem uma boa vantagem Mas ainda é cedo para comemorar Tiagão O juiz autorizou Começou o segundo tempo da grande final da UEFA Champions League Olha Hoje não está errando nada Mais um passe certo Pode cruzar Bem o goleiro saiu E pegou a bola para ele Nesse cruzamento Opa Falta Bater direto Dali é complicado Tiago Talvez seja melhor Levantar essa bola na área Firmino Que enfiada Grande visão de jogo A zaga faz o corte Vianic Que bela chance Para sair rápido No contra-ataque A defesa se recupera a tempo Que linda enfiada do Ramsey A chance é boa E ele guardou Gol É do Robozão Cristiano Ronaldo Bola nele é meio caminho andado Tiagão Já são três gols para ele hoje Vai ganhar a bola do jogo E merece Está passando por cima da defesa Está demais nos passes hoje Está acertando tudo Fabinho Trent Alexander-Arnold Tentou abrir o jogo Mate Fabinho Roberto Firmino O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Se ele fizer diminuir a diferença Olha o gol Não O travessão Ele não tinha espaço Para finalizar Foi um pouco precipitado Agora no lance Aquela bola Parou na trave E isso sempre Dá um susto Na defesa Eles precisam Se reorganizar rápido Firmino A batida do Salah E a cabeçada Vai longe Fez tudo errado Pegou mal na bola mesmo Não fez o movimento correto Esse é o Cristiano Ronaldo Ah, perderam a bola Henderson Roberto Firmino Jordan Henderson Entrou firme no lance Mas foi leal Vinaldo Henderson Fabinho Robertson Firmino Finalização bloqueada Ramsey Cristiano Ronaldo Lá vem CR7 A jogada mais famosa Do FIFA Daí é só cruzar A zaga bloqueia O cruzamento Tinha um adversário Ligadasso No meio do caminho Passa e não chegou De bala Que boa chance Uma ponte Monumental Do goleiro Para defender Olha a cobrança do Pianic Saiu pela linha de fundo É só tiro de meta Abriu bem o jogo Rinaldo Rinaldo Firmino Firmino Ganhou na bola Mas correu um risco Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Chamberlain Tem que sair rápido Para aproveitar O contra-ataque Boa bola Quem sabe agora Olha o gol A Alisson A bola está em jogo ainda Roberto Firmino Estão apertando ele O juiz deu vantagem Para o Liverpool O adversário Vai bem no corte Interrompe a jogada Bonucci Chiellini Pianic Paulo de bala Ah o adversário Estava ligado ali Para interceptar o passe Bola enfiada Que pode levar perigo Tem bastante gente Na área No cruzamento O jogo agora é outro O time já pensa no empate Vai pintando o replay Do gol do Liverpool Na tela Mais um belo cruzamento Dele lá pela direita Mais um gol Ele é um especialista Ele é um especialista Nesse tipo de bola Tiagão Consegue achar muito bem Os seus companheiros Ele pensou mais rápido Do que a defesa Para meter o pé na bola Depois do cruzamento Ele mostrou que sabe Tudo de posicionamento Tiagão Ajeitou o corpo Para pegar de jeito Na bola Esse conhece CR7 Para esse espaço Bobeado Meus amigos Aaron Ramsey Ah ele também deu Deu um rebote Trent Alexander-Arnold Oxalá Chamberlain Roberto Firmino Passa interceptado O adversário Leu bem a jogada Tem pressão Na saída de bola E ele foi desarmado Mas ficou com o lateral Substituição A caminha no Liverpool Alexandro Restam 20 minutos De futebol Por aqui A defesa Está aberta A bola ainda Está quente Por ali Quis o foco A zaga consegue Desarmar E retoma A posse de bola Salah Se ninguém chegar Eu falo para você Desde 2013 Ele vai avançando Cortado Ali o passe No meio do caminho Desviou E saiu Para a lateral Tem substituição No Liverpool Ramsey Pianic Mané Origi Bola enfiada Com açúcar Keita Defesa Defesa do Jesse A bola está viva Bola com o Cristiano Ronaldo Vamos ver se eles encaixam O contra-ataque Agora E agora ele vai Para dentro É bom a defesa Ainda não relaxar Passou Assobiando Caio Contra-ataque Sensacional Bola recuperada Defesa Desarrumada Rapidez No contra-ataque Só faltou A bola Entra-ataque Trent Alexander-Arnold Oxalad-Chamberlain Chegou bem no desarme A bola saiu, é lateral Fabinho Oxalad-Chamberlain Tá indo pra cima, tamo gostando Nenhum trabalho pro goleiro E aí o passe foi cortado no meio do caminho Higuaín Quadrado Belo passe do Higuaín Linda bola metida pro Cristiano Ronaldo A Alisson, a bola tá em jogo ainda Partida tá completamente aberta Já estamos nos minutos finais Abriu a jogada na lateral Fabinho Saiu lá da frente e voltou pra buscar o jogo Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho Passa e não chegou Keita Roubou a bola, o Chuzão manda seguir Tá indo pra cima Origi A bola desviou Saiu pra esse penteio Saiu o Viveiros Se o time buscar um resultado tem que agradecer a torcida Tá tentando jogar junto, escuta só E não podia ser diferente E que bancada tem que apoiar mesmo O time tem condições de buscar a vitória Vai empatar, não pode perder Pegou o goleiro É escandeiro de novo Bateu pro meio da área E o cruzamento Nossa, não é nem cruzamento É uma linha reta Não cruzou Foi pela linha de fundo Bonucci Pianic Ramsey Paulo Dybala Pianic 40 do segundo tempo Só um golzinho de vantagem Gonzalo e Guain Perderam a posse de bola Origi O Liverpool tem uma avenida pelo lado Nessa dividida a bola sobrou Oxalat Chamberlain Mandou bem o lançamento por cima Vai pintar o cruzamento E tá aí o clássico cruzamento de tornozelo Jogou mal É tiro de meta Vamos ver o replay do carrinho Caio na hora Parece que pegou na bola ali, né? Foi só na bola sim, Tiagão Foi um desarme sem falta Passe bem interceptado Porigi Mané Impedimento marcado Que coisa O gol sairia O jogo seria outro Lance muito polêmico E vem aí 3 minutos de acréscimo Salah Trent Alexander-Arnold Chega bem a defesa Lance perigosíssimo Tá indo pra cima Tamo gostando Trent Alexander-Arnold Porigi Ele levanta a cabeça Pode cruzar Adivinhou o que o adversário ia fazer Cortou o passe Porigi Passe interceptado O adversário leu Apita o árbitro E acabou A UEFA Champions League Tem um novo campeão Impressionante a dedicação desse time O planejamento perfeito Pra chegar com fôlego Até esse final de uma temporada Cheia de pressão pra eles, Caio E tá aí o resultado, Tiagão Eles são o exemplo Do que o futebol deve ser hoje em dia Vencer a Champions não é sorte É um trabalho que começa muitos anos antes Com paciência e principalmente perseverança Nos momentos mais difíceis Parabéns a esse grande elenco E agora chegou a hora de receber A taça da Champions League Taça que é carinhosamente conhecida como Orelhuda Os jogadores vão chegando ali no bordo Titulares e reservas Buscando um espacinho Vamos ver cadê a Orelhuda Posicionada ali, olha a Orelhuda aí Prontinha pra ganhar todo o carinho dos campeões Vamos lá, tudo pronto É agora Tá aí Pra erguer a taça da UEFA Champions League E é legal ressaltar, Tiagão Que é uma conquista de elenco Não se vence um torneio assim Só com 11 jogadores Por isso, mesmo quem não jogou muito Também tem todo o direito De erguer a taça A torcida agora vai ter a chance de chegar um pouquinho mais perto da taça da Champions Tiagão, muita gente brinca dizendo que torcida não entra em campo Mas a verdade é que o torcedor faz sim toda a diferença A energia deles é fundamental Quando o time se sente acolhido ele fica muito mais forte E essa torcida especialmente foi muito importante na conquista da Champions League Desde os primeiros jogos E depois de toda a festa Chegou a hora de tirar aquela foto Que não vai sair em lugar nenhum na era digital, Caio Ribeiro Você sabe que na hora você não dá muita importância, Tiagão Aí chega o dia seguinte Baixa a adrenalina Você vai se ver na foto E você não tá lá Dá um desespero E você não tá lá